Deputado, deixa eu aproveitar a sua participação aqui para falar de outros dois temas que eu acho que são importantes, estão sendo debatidos no momento no país. O primeiro deles é em relação ao novo orçamento secreto. No início do mês de março, três ministros do governo assinaram uma portaria, estabelecendo as regras para a liberação de verbas, mas na portaria não consta nenhum instrumento, nenhuma regra de fiscalização ou transparência. E 100 bilhões de reais estão concentrados no Ministério das Relações Institucionais, que é ocupado hoje pelo Alexandre Padilha. Eu lhe pergunto, o governo de alguma maneira conseguiu ignorar ou driblar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que tornou o orçamento secreto inconstitucional? Lembrando, o orçamento secreto era a rúbrica da RP9, e agora, já que o poder discricionário está no executivo, trata-se de RP2. Mas, na prática, ainda existe ali um poder decisório de destinação das verbas, e o governo passa, então, a executá-las. Como é que o senhor avalia esse novo contexto, principalmente tendo em vista a declaração do Arthur Lira, duas semanas atrás, falando que o governo ainda não tinha uma base concreta dentro do Congresso Nacional, e a entrevista que eu comentei ontem aqui no Bastidores do Poder, do Elmar Nascimento, falando que o governo tinha que fazer fluir o orçamento. Perfeito. Bom, isso só mostra, primeiro, a grande hipocrisia do governo Lula. O Lula dizia em campanha que o orçamento secreto era o maior escândalo de corrupção da história do país. Primeiro que isso é mentira. O maior escândalo de corrupção da história do país é o petrolão que foi protagonizado pelos governos petistas, tanto pelo governo Lula como pelo governo Dilma. Mas, segundo, sim, o orçamento secreto foi um escândalo, que, inclusive, denunciei várias vezes e tomei várias medidas junto ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e na Comissão de Fiscalização e Controle. Mas, agora, o governo Lula repete exatamente a mesma prática, só que sob uma rubrica, sob um formalismo diferente daquele que era praticado antes. Você disse muito bem, Maca Lozzi. Saiu de RP9, que é chamada emenda de relator, para RP2, que são os recursos dos ministérios. Agora, na portaria que foi editada para distribuição de emendas parlamentares via ministérios, você não tem a necessidade de mostrar, de publicizar, quem vai indicar essa verba, de quanto vai ser essa verba, para onde vai, qual foi o critério utilizado. Tudo que a gente tem hoje de transparência, por exemplo, de emenda impositiva, que é o que todo parlamentar tem direito, que é distribuído de maneira isonômica. Agora, me permita só uma pequena interrupção, deputado. Mesmo a emenda impositiva, ela acabou sendo turbinada. Porque com o fim do orçamento secreto, do modelo antigo, pelo menos metade desses recursos foram distribuídos entre os parlamentares e cada um teria direito a 100 milhões de reais, o que é inédito em termos de quantia. Então, mesmo elas estão turbinadas. Mas, para o Omar Nascimento, parece que é pouco. Isso. Na verdade, são 30 milhões de reais por parlamentar, o que já é muito. Mas, pelo menos, nas emendas impositivas, você tem a transparência. Você sabe qual deputado que indicou, para onde foi, qual é a ação. Se você entrar agora no site da Câmara dos Deputados, pesquisar por qualquer parlamentar, vai estar lá quais as instituições para as quais ele mandou a emenda, qual o valor e para qual ação foi utilizada. Se foi para adquirir um equipamento, se foi para custeio de saúde, etc. Essa transparência não há na distribuição das emendas do governo Lula. E mesmo turbinando em 172% o número, o valor das emendas parlamentares distribuídas no seu primeiro ano de governo em relação ao primeiro ano do governo Bolsonaro, ainda assim o governo não teve maioria para aprovar um projeto sequer, mesmo aumentando também o número de ministérios e loteando esses ministérios entre os partidos políticos. Agora, a minha pergunta é a seguinte, o Supremo Tribunal Federal vai tomar alguma atitude em relação a isso? Porque ele declarou o orçamento secreto inconstitucional por desrespeitar o princípio constitucional da publicidade, da moralidade, da eficiência, princípios do direito administrativo que são princípios constitucionais basilares e que o Supremo acertou em derrubar o orçamento secreto. Agora, ele precisa aplicar o mesmo entendimento ao governo Lula e as suas distribuições de emenda. Tem que ser público, tem que atender o princípio da eficiência, tem que ir, de fato, para o lugar que mais precisa, com o equipamento mais eficiente e efetivo para resolver aquele problema. Então, os mesmos critérios que foram utilizados para derrubar o orçamento secreto precisam ser utilizados para dar publicidade, moralidade e eficiência para as emendas que estão sendo distribuídas pelo governo Lula. E, até agora, não houve nenhuma manifestação nem por parte da Procuradoria-Geral da República, nem nenhum partido político, aliás, questionou isso no Supremo Tribunal Federal e nem o Supremo se manifestou. Bom, já tem uma jurisprudência própria, ele já poderia, por iniciativa própria, falar, olha, essa distribuição é um descumprimento da nossa decisão de que deve haver transparência nas emendas parlamentares. Então, uma hipocrisia por parte do governo Lula e uma inércia do Supremo Tribunal Federal que não se justifica, dado a sua própria decisão, a sua própria jurisprudência. Falando em Supremo, o último tema, eu sei que o senhor tem outros afazeres nessa tarde movimentada, é sobre a lei de proteção das estatais. Falando em Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski atendeu um pedido do PCdoB e, inclusive, deferiu uma liminar, que, na minha avaliação, é irregular, porque ela fere o princípio do colegiado, já que ela foi, digamos, concedida em meio a votação do plenário virtual na discussão em relação à constitucionalidade dessa legislação que foi aprovada no governo Temer e que, se eventualmente tornada inconstitucional, pode abrir as porteiras para nomeações e indicações políticas sem qualquer critério para as diretorias, conselhos de estatais. Qual que é o perigo da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito, caso o posicionamento do Ricardo Lewandowski prevalecer? Bom, o primeiro perigo é o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, legislando. O Congresso Nacional decidiu e foi cumprido durante anos a lei das estatais. Político que está exercendo atividade política, que participou de campanha política, não pode ocupar cargo em presa estatal, justamente para evitar conflito de interesse. Mais do que isso, precisa ter experiência, seja profissional, seja acadêmica. A lei das estatais veio para moralizar as estatais, para trazer gente qualificada e não apaniguados políticos desqualificados para ocupar os cargos nas estatais. E essa foi uma decisão soberana do Parlamento. E não há nenhuma inconstitucionalidade. Qual o princípio constitucional que é ferido ao você moralizar a coisa pública, dando uma quarentena para impedir que políticos que participaram de campanhas políticas depois ganhem cargos em empresas estatais? Não há. Essa é uma das decisões de uma série de decisões que o ministro Ricardo Lewandowski tem dado às vésperas da sua aposentadoria e que beneficiam PT, Lula e seus aliados. Inclusive, tem-se notícias, saiu na imprensa recentemente, que está tendo uma romaria, essa expressão que foi utilizada pela imprensa, uma romaria de condenados, acusados, réus, na Operação Lava Jato, no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, porque ele livrou Lula da ação contra o Instituto Lula, livrou Paulo Okamoto, livrou a Dilma daquela suspeita na aquisição dos caças Gripen, enfim, tomou uma série de decisões de trancamento de ação, de declaração de nulidade de provas, que beneficiaram Lula, o PT e os seus aliados. O Palocci também, inclusive, que passou, era aliado do PT, depois virou inimigo, mas, enfim, acabou sendo beneficiado também pelo Ricardo Lewandowski. Uma série de decisões que beneficiam o PT às vésperas da sua aposentadoria. Então, primeiro, um desrespeito à soberania do parlamento, que é a soberania popular, que é a vontade do povo de moralizar a coisa pública na aprovação da lei das estatais. E, segundo, o próprio prejuízo de se derrubar, um dispositivo legal bom para a sociedade, que impede que um encostado político seja colocado numa estatal. Muito bem. Obrigado.